Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui novamente com o final do Blanca, né? E dessa vez a gente vai fazer um cast aí de Gun. Tô aqui de Lightball Gun. Eu tô com a Royal Launcher com 169 de ataque. Teste de defesa, né? Também. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem tiro normal, level 1, 2 e 3. 3, Pallet, Clust, Recovery e tem Sleep, né? Nós temos tiro de água, que é o que a gente vai mais utilizar. Porque a gente tem Rapid Fire de Water, né? Cada tiro que eu der vai sair 3 ali, né? Tiros de água. Deixa eu mostrar pra vocês a equipe, galera. Eu tô com a Estamina, né? Tô com a Skill Estamina, Speed Setup e Poison. Eu tô com o set do Gipserus aí, né? O set que a gente mal enfrentou ele aí. Eu já farmei, já fiz. Não é aquele perfeito set, mas é bacana. Vamos reconhecer o pessoal aqui, galera. Ah, ele tá falando com o vendedor ali agora. E os Psyconseiros? Pera aí, eles não entenderam muita coisa. Ele fala umas gírias, galera. Eu realmente preciso de Psyconseiros. Ele tá numa missão totalmente secreta, né? Ah, tá. Ele falou aqui, galera, que ele reconhece a gente, né? Aí ele perguntou se a gente conversou com o Capitão. Falei que sim. Ele falou que o Capitão, ele é brusco mesmo, né? É, ele é um cara brusco, mas ele é um cara gente boa e tal, né? Tá falando muita coisa aqui. Na verdade, galera, o que ele fala aqui? Ele fala sobre o Capitão. Ele apresenta a tropa dele. Fala do lanceiro, que tá ali perto do caravaneiro. E ele fala também ali da Gunner, né? Que ela tá próxima ali também, né? Ele fala que a Gunner é meio fria, né? Aí ele fala que o cara assustador de azul, né? Que falou com a gente, é o comandante, né? Ele tem esse tipo de tratamento, mas ele não é um cara mau, né? Ah lá, quando ele começou a caçar, o comandante acolheu ele aí, né? Ah, ele falou que é normal esse tratamento brusco dele, né? Que disse que com ele também começou dessa mesma forma, né? Mas ele falou que são todos amigos, né? Então a gente pode ficar em paz, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá, o pessoal da vila, às vezes, eles mesmos vão começar uma conversa e eles vão abrir uma quest, ó. Ele abriu uma quest pra vir pegar uns peixes lá, né? Não tem nada pra conversar aqui. Vamos ver o resto do pessoal, galera. Vamos falar aqui um caravaneiro. Quer dizer, com lanceiro, né? Ah, o famoso hunter, né? Eu tava conversando com vocês com o caravaneiro. Hum. Ah, ele falou que ele e os companheiros dele são chamados de os hunter-ases, né? Que seria tipo, experts, alguma coisa, né? Mas ele falou que na verdade é pelo tempo que eles estão aí caçando, né? Eles estão há bastante tempo, né? Ah, ele falou que o caravaneiro tá bem feliz ali, né? Parece que o caravaneiro encontrou aí um hunter. Ah, peraí. Como é que ele falou ali? Ah, tá. Galera, ele fazia parte da caravana, né? Aí a guilda dos caçadores chamou ele, né? Pra uma missão especial. Que é essa missão que ele tá fazendo aí, viajando com os caçadores-ases, né? Ah, ele ficou feliz ali porque ele falou, Agora eu sei que o caravaneiro tá em boas mãos, né? Ele tá com você aí, né? Então tá tudo tranquilo. Olha lá. Ele falou, como que eu sei? Porque se ele te escolheu, eu sei que é bom. Mas toma cuidado pra ele não levar você pra algum perigo aí, né? Ele adora fazer isso. Olá. Como vai a caça? Hum. Se eu te conheço? É claro que eu te conheço. Você é do time do caravaneiro, né? É um prazer finalmente conhecer você. É, olha lá. Ele falou que a turma dele tá aqui só pra investigar um certo monstro, galera. E eles só vão ficar pouco tempo na vila, né? E ele ouviu que a gente tá construindo um navio, né? No oceano o negócio é sério, né? É bom a gente se ajudar, né? No oceano. Beleza. Ah. Ela falou, se ele se... A gente já conheceu ali o líder. É, o líder destemido deles, né? Ela falou, pode ficar tranquilo. Ele não é um campeão em dar risadas, mas ele é uma boa pessoa, né? Bom, é isso. Conhecemos todos aí, galera. A gente falou aí com o lanceiro, com a Gander e com esse maninha aqui, que eu até esqueci o nome dele. Mas vamos lá. Vamos lá pegar a quest, galera. Vamos enfrentar aí o Bassarius. Eu tô com uma arma aí muito forte, né? Contra Bassarius. Ele é muito fraco contra água. Então, provavelmente, vai ser uma quest bem rápida aí, né, galera? Ah, ele tá falando sobre o novo ingrediente que ele descobriu aí. Ah, ó lá, ó. Pra fazer esse novo ingrediente, ele quer que a gente capture um Gendrome, galera. Tá explicando aí como é que a gente faz a captura, né? Mas vamos deixar pra quest aí, quando a gente for, né? E se o Bassarius for bem tranquilo, bem rápido, aí a gente vai fazer o Gendrome logo em seguida também. Vamos aqui comer. Eu vou cancelar aqui pra economizar um pouco de tempo. Já demorou um tempinho ali conhecendo os caçadores ases, né? Os Ace Hunters, né? Que é o nome deles em inglês. Vamos lá, galera. Vamos de Lightbulgant. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra guardar. Ah, eu não tenho peixe ainda pra combinar com bomba. Eu tava pensando em levar umas bombas também. Vamos levar umas bombas no normal? Vamos ver se eu tenho alguma chance aí de usar nele, né? Vamos lá, vamos caçar aí o Bassarius. A gente vai pra uma quest de expedição, né, galera? Research Bassarius, beleza. Vamos lá, vamos pegar aqui os itens aqui nas tranqueiras. Frichade Mad. Frichade Mad. Essa vez... Vamos lá. Me dá uns Ration. Aê! Um Ration só? Credo. Quero mais. Quero mais Ration. Vamos ver se aqui tem algum, galera. Frichade Mad de novo. Caramba! Aê! Deu dois ali, na verdade, né? Beleza, vamos preparar aqui a Paintball pra gente marcar ele. E já deixar selecionado o tiro de... De água, né? Bom, eu ia falar pra gente procurar o Bassarius, né? Mas como é... É a primeira vez que a gente enfrenta o Bassarius aqui. Ele vai aparecer aí no... Não sei se é no próximo ou no outro mapa, né, galera? Mas vai rolar a apresentação dele, né? Então... A gente não tem que procurar. Mas depois eu ensino pra vocês aí, caso ele mude de mapa, como que se procura, né? Vou pegar com os minérios. Bom... Vamos lá, galera. Eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Bassarius. Para a apresentação da postura de alguns de vocês. E depois... E depois... E depois... E depois... Vamos lá. Tá aí, galera. Que nem aconteceu aí com... Vamos tomar cuidado aqui, peraí. Que nem aconteceu com o Great Jag, né? A gente já começa a quest aqui montada no Bassarius. É muito bacana essas apresentações aí do... Para o teammate. Aí já derrubamos. Vamos começar aqui o nosso spam, galera. Já aí. Beleza. Já quebramos as costas ali, ó. Beleza. Vamos tentar tiro de água aqui, galera. Vou tentar mirar ali próximo da região do peito. Que é onde ele é bem fraco ali contra a água, né? Opa. Eu não, não. Me pegou. Tinha esquecido desse golpe aí, mas tá tranquilo. Tem que tomar cuidado, porque essa armadura que eu tô, ela é fraca contra fogo, né? O Gipsurus, ele é fraco contra fogo. Quando o Monstro é fraco contra fogo, a armadura também é, né, galera? Vamos lá. Ali na região da barriga é um pouco difícil de acertar, né? Mas vamos lá que a gente consegue. Vamos pegar. Opa. A gente vai aqui para o lado só. E vamos ficar nessa aí a quest toda, praticamente, né? Pegou um ângulo bom, olha. Está acertando bem na barriga dele. Beleza, vamos recarregar. Ola. Tem que soltar um tiro a mais aí, mas não deu muito certo. Opa, sai fora. Esse golpe aí, provavelmente, se eu tomar, eu vou perder muita vida, né? Porque eu sou fraco contra fogo. Vamos lá. O que ele quer ali com o meu offline? O Blancatari, ó. Desceram um peixe nele, né? A arma do Blancat é um peixe. Beleza. Deve ter muita vida, mas nele não, galera. O passarim, ele é realmente muito fraco para água. Daqui a pouco aí a gente já finaliza essa quest. Opa. Não, não, não. Sorte que ele pegou o ângulo errado. Tá sentindo, ó. Tá sentindo já. Então já tá um pouco fraco já, galera. Vou carregar aqui. Tá aí, Blanca. Vai lá, bate nele. Tá sentindo bastante, galera. Ele deve estar com pouquíssima vida aí. Estratégia contra o vassalius aí de gunner é bem tranquilo, né? É só ficar atirando. Aí, ó. Como eu falei. Ele é realmente muito fraco, galera. Contra tiro de água, né? E se vocês forem enfrentar ele de Blade Master, eu recomendo aí ir de XP, né? Que é a skill que não rebate. Ou vocês podem simplesmente ir de Hunting Horn, né? Que aí não vai rebater no monstro. Mas outras armas aí, quando faz escudo, dual, long sword, galera, eu não recomendo muito não no vassalius. Tem gente que consegue sim, né? Por exemplo, se você tiver uma long sword ali de água, você pode focar ali na barriga dele. Mas é meio complicado, porque o vassalius é um pouco menor que o Gravis. É meio difícil de você entrar ali embaixo dele, né? Beleza, aí finalizamos aí o vassalius. Foi bem tranquilo, né? Então eu vou fazer aí, galera. Vamos caçar o Gendrome lá, né? Que o cozinheiro pediu, né? Vou caçar um Gendrome também. A ver se eu consigo pegar algum item aqui. Tá ótimo. Melhor do que nada, né? Tá aí. Pra quem não sabe, essa arma é do Royal Odroff, né, galera? Eu usei trocando as partes aí de monstros, né? Da quarta geração. E ela é uma arma bem simples aí pra fazer. E muito boa contra monstro que é fábrica contra água. Bom, vamos lá, galera. Vamos voltar pra vila. Ó, tá aqui, ó. Antiga do Sherby. Vamos voltar pra vila e vamos se preparar aí pra próxima quest, né, galera? A gente vai caçar um Gendrome. Passários agora aparecem na quest de expedição, né? Beleza, vamos lá. Galera, como vocês viram, eu fiz um corte aí no vídeo. Por quê, galera? Eu vou explicar pra vocês. Mas primeiro, deixa eu mostrar aqui meu equipamento. Eu tô com a Heavy Ball Gun aqui da Nersila, com 195 de ataque. Ela tem um escudo ali, ó. Shield. 15% de afinidade, né? 15% de Sanchez e dá ataque crítico. Tem normal, level 1 e 2. Curse, level 1 e 2 e 3. Pellet, level 1 e 2. Clust, Poison, Sleep, né? Tá bem completo aí, galera. Eu tenho aqui também Crouching Fire de Pellet, Poison e Sleep. Eu vou estar utilizando bastante aí o Crouching Fire de Pellet, level 1. Mesmo sendo level 1, galera, é um moço muito fraco que a gente vai tentar. Mostrando pra vocês aqui agora, eu tô com uma skill a mais ali, né? Que é o Auto Guard, que eu coloquei o Talismã. Porém, a Heavy Ball Gun, quando você coloca o Shield, ela já tem o efeito de Auto Guard, né? Não era nem necessário eu colocar aí. Eu coloquei só pra demonstrar aí que dá pra colocar mais skill, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei uma joinha de Hunger pra tirar a skill negativa, porque ela tava negativa. Eu coloquei duas Speed Setup aqui, nessa parte, mais quatro aqui, mais duas aqui, e mais duas aqui. E fechando todas essas, galera, dá 10 pontos de Speed Setup. Que é justamente o que me deu ali o Trap Master, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É aqui no Rust Abolisher, né? Que dá pra fazer as Decoration, ó. A parte Start aqui, ele mostra o nome das skill. Ele mostra, por exemplo, aqui, ó. Um slot, essa daqui pede, e essa daqui pede dois, ó. Ali onde tá escrito Hack Slots, né? Tem skills que pedem até três slots aí. Aí você tem que verificar na armadura se tem assim, ó. Esse aqui é o de um, de um. Aqui tem dois slots, ó. Tá vendo? Então você tem que verificar quantos slots tem aí, qual decoration dá pra usar melhor, dá pra fazer uma sequência de arma bem interessante, galera. Então vamos lá caçar o bicho fraco, né? E no decorrer da quest aí eu vou explicando pra vocês o que que aconteceu, né, galera? Por que que eu cortei o vídeo aí e tô começando aí de novo, né? Vamos lá. Comer aqui um pouquinho. Beleza. Falei no groomer ali também, não lembro o que que faz. Então vamos lá, vamos partir pra quest. Então galera, deixa eu ir explicando aqui pra vocês, enquanto eu pego os itens. Na verdade, a quest anterior, eu fiz uma quest do Gendrome, só que eu falhei, né? E vou falar aqui pra vocês, né? Eu falei mais de uma vez, mas por que que eu falhei? É uma quest de captura e o monstro é extremamente fraco, galera. O Gendrome, ele morre muito fácil. Então a quest, ela se torna mais difícil ainda, porque... Você tem que saber segurar ali, dosar ali o seu ataque, pra você não matar o monstro muito rápido. E teve até vídeo aí que os próprios gameplays mataram o Gendrome. Teve vídeo aí que o meu offline matou o Gendrome, então eu tô regravando aqui, né, o vídeo. Bom, na entrada da caverna aqui, eu vou deixar vocês com a apresentação do Gendrome, galera. Original, né? Mas, porém, não vai aparecer, não vai... Eu não vou estar no mesmo lugar que acontece na cena, né? Deixa eu recarregar aqui primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Opa! Saímos de cara com ele aqui. Vamos lá. Me acertou porque eu tô apertando o botão de tiro enquanto ele tá querendo bater. Se eu ficar parado e o monstro atacar de frente, eu defendo, né? Lembrando que só defende golpes leves. Opa, tá cansado. Vamos terminar esse tiro aqui? Pera aí. Vou botar aqui o pelete de novo. Ah, fui tentar esquivar. Por sorte ali, o meu offline tá muito afiado, né? Agora eu tô com medo, galera. Eu tô com medo de matar ele aí, né? Ele é um monstro muito fraco. Nossa, me deixa. Aproveitar. Vamos lá, dá mais um tiro. Vamos recarregar. Opa! Parou, parou. Parou, parou tudo. Ele tá mancando. Deixa eu abaixar aqui que o meu gatinho não tacar nada nele. É muito perigoso, galera. Muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado agora. O meu offline não pode finalizar ele. Se tiver bicho na tela, o bicho na tela pode finalizar ele. Como eu falei pra vocês, eu falhei em outras missões dessa. Então, muito cuidado aí. É uma chance boa aqui. Eu não posso vir pra cá, ó, porque ali na teia não dá pra colocar trap, ó. Opa. Vamos logo. Vou colocar aqui na pata dele. Aí, caiu. Vamos capturar, vamos capturar. Finalmente. Depois de ter falhado algumas vezes aí, galera, tentando capturar ele. Eu dei sorte agora que ele fugiu com o mapa que não tinha ninguém. Então, é só colocar a trap e chamar a atenção dele pra trap e capturar. Se tem algum monstro aqui, ele deve estar ali na parte de baixo da teia, né? Eles nem vieram pra cá, então melhor ainda. Tá aí, galera. Capturamos o Gendrome. Caçamos aí o Bassarius, né? E eu tive que editar aí os vídeos, né? Porque, infelizmente, aí a do Gendrome falhou algumas vezes. E aí a gente vai editando até dar certo, né? Vai gravando de novo até dar certo. Beleza, vou pegar aqui todos os itens. Olha, legal. O novo recorde ali do Gendrome também é o primeiro, né? Como não seria recorde? Vamos voltar aqui pra vila. Vila de Harf. Nossa, gente, tem um pessoal querendo conversar com a gente ali, ó. Bom, vamos conversar com eles, né, galera? Eu ia finalizar, mas vamos conversar com eles primeiro. Ah, tá. Esse aqui, provavelmente, ele vai só pedir uma quest, né? É Egg Delivery. O quest vai entregar o Bivory Egg. Bom, isso aí eu vou fazer offline, né? Eu não vou fazer essas quests aí na série. Ele falou que ele descobriu que está fazendo a lava de parar de fluir, né? Desculpa. Um monstro chamado Nersila. Aí, galera, tem um monstro chamado Nersila impedindo aí o vulcão aí de fazer a lava fluir, né? Bom, ele colocou uma quest ali. Opa, peraí. Vamos primeiro falar aqui com esse mineiro, né? Pegar aqui um Shine, que está de graça, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou deixar pra falar aqui com a Guildmarn aí no próximo episódio, pra gente descobrir aí qual monstro que a gente vai caçar, né? Se bem que eu acho que vocês já descobriram, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí dessa caçada ao Bassarius e ao Kindrome. E nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Falou! Fui! Fui! Fui!